Quais foram os cursos que mais cresceram a demanda em 2020? Olá, eu sou Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Em maio de 2021, a plataforma Udemy publicou o Workplace Learning Trends Report, um relatório que traz análises de consumo de seus cursos e uma pesquisa com mais de 500 profissionais de aprendizagem e desenvolvimento. O grupo de cursos que mais teve crescimento de 2019 para 2020 foi o de saúde mental e habilidades de bem-estar, chegando a 4 dígitos de aumento em porcentagem nas primeiras posições. Em ordem temos Estes dados corroboram que este tema deixou de ser um tabu para as organizações e que a aprendizagem corporativa está cada vez mais próxima do bem-estar e da qualidade de vida no trabalho. Podemos dizer que as pessoas estão em busca de formas para lidar com suas emoções e manter o equilíbrio diante de um contexto incerto e turbulento causado pela pandemia e seus reflexos na economia e na forma de se trabalhar. Outros grupos de cursos voltados a comportamentos também ganharam destaque como Comunicação, Liderança e Produtividade. Em Comunicação destacaram-se as habilidades de escuta, 1650% de crescimento, Comunicação Empresarial, 1585% de crescimento e Escrita Empresarial, 1371% de crescimento. Em Liderança destacaram-se a Diversidade e Inclusão, 1.259% de crescimento, A Tomada de Decisões, 1.240% de crescimento e o Pensamento Estratégico, 848% de crescimento. Em Produtividade destacaram-se a Gestão do Tempo, 990% de crescimento, A Motivação, 855% de crescimento e o Foco, 810% de crescimento. Em relação às habilidades técnicas, destacaram-se os grupos de cursos ligados à Alfabetização de Dados, à Automação da Ciência de Dados, aos Papéis na Tecnologia Híbridos e à Cybersegurança. Agora, reflita o quanto a sua área tem atendido que os colaboradores da sua organização estão mais sedentos em aprender. Será que você está ajudando a reduzir o estresse que atrapalha a produtividade? Bem, no canal Expresso 3 você descobrirá como manter o foco na estratégia, mas centrado nas pessoas. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho